Vamos agora de Copa São Paulo de Juniores, muitos gols e o São Paulo, gente, atropelou o adversário. Vamos conferir. O Curitiba venceu a Portuguesa e garantiu a classificação com um gol de cabeça do José Daniel. Curitiba 1, Portuguesa 0. O Cruzeiro venceu o Sergipe e se classificou. Matheus Pereira acertou um belo chute e abriu o placar. Depois, Matheus cruzou o rasteiro. O zagueiro Ricardo tentou cortar e fez contra. Marco Antônio fechou a conta. Sergipe 0, Cruzeiro 3. O Vasco ficou só no empate com Jacuipense. O Cruz Maltino saiu na frente do placar com Luan. Na falha do goleiro, Bernardo deixou tudo igual. Jacuipense 1, Vasco 1. Uma chuva de gols entre Palmeira do Rio Grande do Norte e São Paulo. A Nilson cabiciou e no rebote do goleiro abriu o placar. Ed Carlos de Pena o te fez mais um. Sueliton diminuiu. A Nilson aproveitou novamente a cobrança de escanteio e fez o terceiro. Galeano aproveitou o rebote do goleiro e fez o quarto. Juan de cabeça fez o quinto. Após confusão na área, Luizão balançou a rede. Depois da tabela, Galeano mandou para o fundo do gol marcando o sétimo. E deu trabalho para quem estava atualizando o placar. Gustavo Maia fez o dele. Facundo marcou de letra. Pronto, agora o placar não vai ser alterado mais. Palmeira do Rio Grande do Norte 1, São Paulo 9. Com a vitória, o tricolor encaminhou a sua classificação. Tá aí então São Paulo, atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Você viu ali, André? É 9x1, atropelou o adversário. Ele que tinha feito a estreia em 0x0 e agora sim mostrou que veio com tudo na Copinha. No Palmeira, né? É, do Rio Grande do Norte. Só que não é aquele, né? É outro. Esse é só Palmeira no singular do Rio Grande do Norte. Parabéns São Paulo, sempre um time forte na Copinha.